Oi, voltamos para mais uma aula. Essa é a nossa aula de matemática. Então, a gente vai precisar do Vamos Trabalhar, a página, vamos ver aqui, 159 e 160 lá do Vamos Trabalhar. E o caderno de atividades também, tá bom? Então, vamos lá. Todo mundo com caderno de atividade e o Vamos Trabalhar. Vamos Trabalhar, páginas 159 e 160 e o caderno de atividades, página 16, ok? Vamos lá, então, que essa é a nossa última aula, né? E nós vamos trabalhar o número 6, né? Nós estamos trabalhando o número 6. Pois bem, coloquem nome e data de hoje na atividade de vocês. Hoje é sexta-feira, né? Dia 2 do 10. Coloca o nominho aí. O nome de cada um e a data de hoje. Aí, nós vamos, ó, cobrir o tracejado do número 6. Vamos lá. O dedinho em cima da casinha da formiga. Ela desceu, voltou e fechou. Muito bem. Aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos aqui a quantidade e o número que representa essa quantidade, ok? Aqui nós temos 6 palhaços e o número correspondente a essa quantidade. Muito bem, essa é a página 159. Nós só vamos cobrir o tracejado aí da página 159. Na página 160, nós vamos também treinar o tracejado do número 6. Então, nós vamos fazer o número 6 cobrindo o tracejado várias vezes. Pra quê? Pro que a gente tem que fazer tanto isso. Galerinha, é muito importante a gente treinar os números, o alfabeto, as vogais, os encontros vocálicos. Porque só a gente treinando assim bastante, a gente consegue aprender, né? A gente não consegue aprender uma coisa assim rapidinho, de uma hora pra outra. Eu deixo o número 6, pronto, aprendi. Não, né? A gente precisa de tempo. É por isso que todos os dias a PRO vem, a PRO ensina uma coisa nova, a PRO apresenta um número novo, uma vogal nova, uma consoante nova, um encontro vocálico, né? Devagarzinho, a gente vai aprendendo. Tudo tem o seu tempo. E todos os tempos, nós temos etapas. Então, a gente precisa passando todas essas etapas, ok? Então, aí, nós cobrimos o tracejado. Na terceira atividade, nós vamos pintar que número que nós estamos trabalhando mesmo? Número 6. Então, nós vamos pintar 6 chapéus. Vamos contar aqui, então, quanto chapéu tem ao todo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Temos 9 chapéus. Nós vamos pintar apenas 6. Pronto. Qual chapéu eu vou pintar? O chapéu que você mais gostar. Escolhe 6 chapéus que vocês mais gostam e pinta esses chapéus muito bonitos. Porque eles são lindos. Para ficar ainda mais lindos, nós precisamos deixar eles bem coloridos, bem bonitos. Ok? Muito bem. Agora, nós vamos lá para o caderno de atividades, tá bom? E aqui, nós vamos treinar os números. Os últimos três números que nós estamos trabalhando. Quais são? O número 4, 5 e 6. Vamos treinar os números? Vamos aqui, então, ó, lembrar o caminho do número 4. Como faz o número 4? Desceu, foi reto, parou. Vai lá em cima e puxa uma perninha. O número 5. Foi para a esquerda, desceu e fez uma curvinha. O número 6. Tá lá em cima. Ela desce e fecha. Muito bem. Então, nós vamos treinar aí o número 4, o número 5 e o número 6. Forme conjuntos na última atividade, tá, galerinha? Nós vamos formar conjuntos de 4, de 5 e de 6 palitos de sorvete. Use uma cor diferente para circular cada conjunto. Então, nós, para começar, nós vamos precisar aí de 3 lápis de cor, 3 cores de giz e cera ou 3 canetinhas. Vamos lá. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Pegaram? Muito bem. 3 cores. A cor que vocês mais gostam. Peguem lá. O primeiro grupo aqui, nós vamos selecionar 4. Nós vamos contar 4 palitos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Pro, contei 4. Então, você vai circular esse palito. Nós vamos formar aqui um conjunto de 4 elementos. Ok? Então, vamos lá. Circula esses 4. Ah, você circulou de vermelho? Guarda o vermelho agora. Guarda essa cor que você usou. Pega uma outra cor. Agora, você vai circular um conjunto de 5 elementos. Então, a gente vai ter que contar 5 palitinhos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, contei 5 palitinhos. E agora? Agora, vocês vão circular esses 5 palitos. Nós vamos formar um conjunto com 5 elementos. Ok? Muito bem. Guarda essa cor. Pega uma outra cor. Vamos contar? Agora, nós precisamos formar um conjunto com 6 palitos. 6. Vamos lá, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, pronto. Terminei. Contei 6 palitos. Então, nós vamos circular e vamos formar esse conjunto de 6 palitos. Ok? Fácil, né? Fácil, né? Todo mundo achou bem legal essa atividade, né? É muito gostoso, né? Fazer essa contagem, né? Dividir esses palitos. Formar esses conjuntos, né? É bem legal. Galerinha, essa foi a nossa última aula de hoje, sexta-feira. Eu espero que vocês tenham entendido. Que vocês tenham gostado da nossa semana. Acabamos aí mais uma semana de aula, né? Na semana que vem tem mais, tá? Então, agora, termina essas atividades. Tira a fotinha. Manda pra Pro. Eu tô aqui esperando um montão de fotinhas. Descansem bastante esse final de semana. Brinquem bastante. Aproveitem a mamãe, o papai, a vovó, a vovó. Todo mundo aí da sua casa. Aproveitem bastante, porque segunda-feira eu tô de volta. E tem um montão de atividades pra gente fazer. Um beijo. Amores, fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. E até segunda-feira. Tchau, tchau.